Olá, boa noite! Estamos iniciando mais uma transmissão do nosso canal IP de Vila Nova, com o nosso estudo bíblico para os grupos familiares de quarta-feira. Você é muito bem-vindo, você que já entrou, já vi aqui os nomes de alguns irmãos, de algumas irmãs, a Michelle, a Jéssica, a Thelma, outros deverão entrar depois. Seja bem-vindo, sejam bem-vindas. Você que assistirá esse vídeo depois, que Deus possa trazer ao seu coração, que Deus traga ao seu coração uma palavra de renovo, de reforma para a sua vida neste Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos chegando bem próximos do Natal, daqui a dois dias é Natal. Feliz Natal para todos vocês. E eu gostaria de compartilhar nessa oportunidade, ainda falando sobre o Natal, um texto que eu sempre tive vontade de falar um pouco sobre ele, mas nunca a oportunidade surgiu. Hoje é a vez. Lucas, capítulo 1, versículo 1 a versículo 4, que é o chamado prólogo ao Evangelho de Lucas. Eu quero ler com você o texto. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Este é o prólogo do Evangelho de Lucas e ele fala sobre os fundamentos históricos do Evangelho e da encarnação do nosso Senhor Jesus. Eu queria gastar um tempo, um breve espaço devocional para expor rapidamente os fundamentos históricos do Evangelho e, a partir disso, fazer uma aplicação para o Natal que nós estamos já comemorando nesses últimos dias. Então, o Natal está chegando outra vez, tudo vai ser feito de novo, como foi feito e como tem sido feito em todos os anos. Apesar da pandemia, nós estamos vendo muita movimentação das famílias para festejar, ainda que de forma um pouco mais individualizada ou um pouco mais tímida, um pouco mais recatada as comemorações do Natal. Se você vai nas lojas, no shopping center, nos supermercados, a movimentação é grande, compra de frutas, compra de alimentos, compra de carne para o churrasco, não tem quase que pouquíssima diferença dos anos anteriores. E é importante trazermos, como todos os anos nós fazemos, uma mensagem cristã a respeito do Natal, que a cada ano que passa as pessoas vão se esquecendo do fundamento cristão, das comemorações do Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. E Lucas, ele é muito importante para essa finalidade, porque Lucas procura tratar sobre exatamente a humanidade de Jesus na sua encarnação. Lucas nos apresenta a perfeição da encarnação de Cristo. Lucas quer mostrar para nós que Jesus é o Deus homem que andou entre nós. Deixa eu só ajustar a minha tela aqui, que ela está um pouco para acima do normal. Muito bem. Então, há duas perguntas iniciais que precisam ser, que nós precisamos responder. Por que somente Lucas narra os acontecimentos da infância de Cristo? Não só o Natal, o nascimento, mas o nascimento e um pequeno pedaço da infância de Cristo. Qual a importância de sabermos como foi o nascimento de Cristo para nós que cremos no Senhor Jesus? Lucas nos dá duas razões. A primeira é que a fé cristã é histórica. A introdução do evangelho mostra que ele pesquisou e se preocupou em escrever um relato abalizado, um relato que tivesse fundamento, que as pessoas pudessem seguir a pista e encontrar o fio da meada da história. Não uma lenda, não uma saga, mas a verdade, o fato verídico, histórico de que Jesus de fato nasceu, cresceu, viveu entre nós e realizou a obra do evangelho. Lucas escreve o evangelho não poucos dias após a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus. Ele escreve muitos anos depois. É muito possível que o seu evangelho seja datado ali por volta do ano 70, depois de Cristo, até mesmo depois da morte do apóstolo Paulo. O que mostra que os acontecimentos do Natal, da vida e do evangelho, da morte, da ressurreição de Jesus, já tinham ficado para trás há mais de 40 anos e muitas pessoas sequer tinham ouvido falar e outras já estavam esquecendo da verdade do evangelho. Lucas quer mostrar que a fé é história, é história e andamento, que de fato Deus esteve entre nós na pessoa do homem chamado Jesus de Nazaré. Deus prova o seu amor por nós, diz Romanos capítulo 5, versículo 8, pelo fato real de que Jesus Cristo morreu numa cruz pelos nossos pecados. O segundo argumento de Lucas é enfatizar as promessas de Deus que se cumprem, ou dizer que as promessas de Deus se cumprem, tudo aquilo que Deus prometeu, tudo que ele falou que ia fazer e vai fazer, vai acontecer, está acontecendo e acontecerá da forma como Deus programou e profetizou na sua palavra. A forma como Lucas escreve a história que a história indica que os eventos da anunciação e da infância são cumprimentos das promessas do Antigo Testamento fazendo um eco importante e coordenado com as narrativas de Marcos e de Mateus nos outros evangelhos. Que, portanto, as promessas do Antigo Testamento fazem parte da ação contínua de Deus na história, conduzindo-a para o desfecho final projetado por ele mesmo. Então, a minha proposição é fazer uma breve exposição a respeito sobre o pensamento de Lucas quanto ao Evangelho de Jesus Cristo e, a seguir, fazer algumas aplicações para o Natal que estamos comemorando. Há quatro fundamentos históricos para o Evangelho que Lucas ressalta diante dos nossos olhos aqui nesse seu prólogo ao seu Evangelho. Primeiro fundamento, o Evangelho está fundamentado numa narrativa coordenada dos fatos realizados entre eles, os viventes, as pessoas que viviam naquela época em que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. O Evangelho não está fundamentado em pedaços de histórias desconexas, não. O Evangelho, nos quatro evangelhos que nós conhecemos, tem uma narrativa coordenada de fatos que realmente se sucederam e as pessoas conviveram com esses fatos naquele período. Lucas argumenta isso para nós diante de duas questões que nós precisamos considerar. Primeiro, muitos já haviam feito narrativas que Lucas agora está fazendo. Lucas não está fazendo uma narrativa original, não nasceu da sua cabeça. Ele está simplesmente continuando e mostrando fatos que outros já haviam e estavam falando sobre eles no seu período. A sua narrativa não é original, mas também não é fantasiosa, porque fala de eventos realmente acontecidos. Não é uma saga, não é uma lenda, não é uma fantasia, não é uma peça de teatro, mas é a verdade narrada de forma organizada para que possamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. E ele então diz que essa narrativa, ela é uma narrativa coordenada. Lucas está fazendo o que outros já fizeram e estão fazendo e ele está colocando a sua narrativa em coordenação, em pé de igualdade, ladeando os testemunhos de Mateus e de Marcos que já estavam circulando entre as pessoas na época em que ele escreveu o seu evangelho, por volta do ano 70 da nossa era. Quando ele fala de uma narrativa coordenada, ele fala de uma narrativa que foi reunida nos seus pedaços, em que a coxa de retalho agora foi costurada de tal forma que faz o maior e pleno sentido para as nossas mentes entenderem. Ele também está falando do arranjo, ele organizou o seu material escrito de forma a provar um ponto de vista que ele quer mostrar para nós que é exatamente a plena humanidade e a plena divindade de Jesus, o Nazareno, o nosso Deus. E ele então fala da sua composição. Ele fez a pesquisa e ele organizou os elementos, as narrativas da sua pesquisa numa ordem coerente para mostrar Jesus para os crentes que estão iniciando na fé e também para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Então, o primeiro fundamento histórico do evangelho que Lucas aponta para nós é que o evangelho está fundamentado numa narrativa coordenada de fatos realmente acontecidos entre eles, pessoas que viveram naquela época. Segundo fundamento, Lucas está mostrando para nós que o evangelho está fundamentado numa narrativa coordenada dos fatos. Eu já disse isso, deixa eu adiantar aqui. O evangelho está fundamentado no testemunho ocular dos primeiros ministros da palavra. Lucas está falando que as informações que ele coletou e que ele transcreveu no seu evangelho não são informações criadas, inventadas, imaginadas, mas são coletadas de pessoas que testemunharam pessoalmente aqueles eventos. O que que Lucas quer dizer com isso? Que as testemunhas oculares estavam lá, envolvidas nos acontecimentos. Pedro procurou pessoas que Jesus havia curado. Quem sabe ele não tenha conversado com aquele cego de Jerusalém que em João capítulo 9, Jesus, um cego de nascença, curou seus olhos. Quem sabe ele não que ele não tinha. Ele não tinha que ter uma oportunidade de conhecer e conversar com outras pessoas que ainda estavam vivas daquele momento. Certamente, Lucas foi até onde Maria, mãe de Jesus, morava e conversou com ela. Perguntou os fatos da natividade para a própria Maria, que foi a mãe verdadeira e histórica do senhor Jesus aqui na terra. Eram pessoas que estavam lá. E Lucas foi até elas. E essas pessoas também são ministros da palavra. Lucas deixa bem claro aí no seu prólogo. Ele diz que ele recebeu o evangelho de pessoas que falaram antes dele. E ele chama essas pessoas e a única vez no Novo Testamento que essa palavra, essa expressão aparece como está aí no prólogo de Lucas, ministro da palavra. Ministros, aqueles que pregavam a palavra. E você sabe que a palavra não é simplesmente a pregação em si, mas é o anúncio da própria pessoa de Jesus, porque ele é a palavra. É o que João fala no evangelho capítulo 1. No princípio era o verbo. Uma outra tradução no princípio era a palavra. Pregar a palavra é pregar Jesus. Anunciar a palavra é falar de Jesus. Então, Lucas está dizendo que as pessoas que ele entrevistou, as testemunhas oculares, eram pessoas que falavam de Jesus porque conheceram pessoalmente Jesus e estiveram com ele. Lembra de João? Primeiro João, capítulo 1, verso 1 a verso 4, também no seu prólogo? Ele diz que ele contemplou Jesus. Ele olhou demoradamente para Jesus. E ele também diz que ele apalpou Jesus, ele pegou em Jesus com a própria mão, de modo que Jesus não era uma imagem, Jesus não era uma ilusão, Jesus não era uma fantasia e muito menos um fantasma. Jesus tinha carne e osso, ele tinha cheiro, ele falava, ele sorria, ele dizia as coisas, ele sentia fome, comia, ele bebia água quando tinha sede e ia ao banheiro quando tinha as suas necessidades. E Lucas diz que conversou com as pessoas que testemunharam essas coisas. E terceiro fundamento, o terceiro fundamento histórico do evangelho é que o fundamento do evangelho está baseado em registros escritos oriundos de uma acurada investigação. E essa expressão é importante e nós precisamos demorar um pouquinho mais aqui nesse pedaço. Lucas diz, eu fiz uma acurada investigação. Ele diz que o que ele está escrevendo é uma narrativa coordenada, arranjada, os temas dos quatro evangelhos, os seus destinatários estão aí. Você se lembra que Mateus foi escrito para os judeus e o seu desejo é mostrar que Jesus é o Messias prometido nas profecias do Antigo Testamento e que tudo se cumpre em Jesus. Marcos escreve o seu evangelho aos romanos que eram os dominadores da Palestina e ele mostra que Jesus não veio como os romanos vieram para conquistar, dominar e oprimir, mas ele veio como servo para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus disse que aqueles que têm poder recebem poder não para dominar e oprimir, mas recebem poder, autoridade de governo para servir as pessoas que os colocaram no poder. Você se lembra que então o evangelho de Lucas foi escrito aos gregos e ele quer mostrar exatamente que Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. João que será escrito depois de Lucas, quando Lucas escreve o seu evangelho, João ainda não tinha escrito o seu, ele mostra que Jesus é o verbo Deus, é a palavra Deus, é Deus encarnado entre nós, eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, a videira verdadeira. Jesus diz que ele é a luz e ele é Deus. Lucas então fala que ele fez uma acurada investigação. A tradução literal dessa expressão é que Lucas seguiu a pista como um Sherlock Holmes que sai procurando o fio da meada da história até encontrar onde ela começou e como foi. A expressão também, acurada investigação, ela mostra que Lucas não apenas seguiu a pista, mas ele adquiriu familiaridade com os fatos. Eu tenho feito uma pesquisa sobre a história da igreja presbiteriana do Brasil aqui em Goiás e à medida em que eu vou pesquisando, lendo documentos antigos, vendo fotos antigas, lendo atas antigas, conversando com pessoas que conheceram aqueles missionários, daquele monte de missionários que trabalhou aqui no Brasil, eu tive o privilégio de conhecer apenas um casal e à medida em que eu vou pesquisando, eu vou adquirindo familiaridade com aqueles eventos, aqueles registros, aquelas narrativas, a história do presbiterianismo em Goiás. de modo que quando alguém me entrevista ou quando conversa comigo, as respostas vêm fácil da minha boca naquelas perguntas sobre os assuntos que eu li, que eu pesquisei, que eu fui atrás, que eu fui lá no lugar para conhecer onde aconteceu e o que aconteceu lá. Uma acurada investigação fala não somente de eventos que se tornam conhecidos, mas da familiaridade que quem pesquisa adquire com eles, com esses eventos. Então Lucas fala com segurança verdadeira a respeito do nascimento e da história de Jesus. Mas tem mais. Lucas disse que a sua pesquisa, que foi acurada, ela foi desde o começo. Ele não pegou um pedaço para cá, mas ele foi até onde tudo começou. E ele então narra por escrito, preservado, o seu relato, a sua narrativa, a sua história, a sua pesquisa está preservada nas palavras que Deus usou para a revelação do seu evangelho. Foi preservada pelo Espírito que mandou escrever a palavra. E ele diz mais, ele diz que ele fez uma exposição em ordem, ele organizou o material mais ou menos na ordem certa que aconteceu. De acordo com os acontecimentos, com acuracidade histórica, não inventando nada, não omitindo nada, mas colocando lá o que de fato aconteceu na história do nosso salvador. E por último, quarto lugar, o fundamento histórico do evangelho nos mostra que o registro das narrativas dos evangelhos tem por objetivo gerar em nós plena certeza das verdades em que fomos instruídos. Olha aí no texto, quando Lucas escreve dizendo o seguinte no verso 4, ele diz, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Para quê? Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, Lucas está organizando para Teófilo, o seu catecúmino, o seu aprendiz do evangelho, um testemunho intencional ao narrar o seu evangelho, ao contar a história de Jesus. Jesus faz isso com propósito. E nós precisamos aprender com Lucas, quando falamos de Jesus, sermos mais intencionais. Não é simplesmente jogar verde para colher maduro, mas é objetivamente apontar o caminho da salvação em Jesus para as pessoas. Dizer para elas que o evangelho, a boa nova da salvação que as pessoas precisam conhecer, é isto que Lucas escreveu e narrou, que Deus veio até nós em carne, encarnado na pessoa do seu filho Jesus de Nazaré. E que aquele homem bom, santo, que andou entre nós, não era apenas um homem elevado na sua espiritualidade, mas era Deus caminhando nessa terra entre nós. E o evangelho de Lucas mostra, de forma crescente, especialmente na vida dos apóstolos, que à medida em que eles andam com Jesus, eles vão percebendo que Jesus é mais do que simplesmente um homem. Ele é Deus entre nós. E por isso eles terminam confessando que Jesus é o Cristo prometido do Antigo Testamento, que não é apenas um soldado libertador, mas é o Deus vivo que se lembrou de nós, que veio até nós para salvar-nos e perdoar-nos dos nossos pecados contra ele. Lucas tem um alvo e propósito definido, anunciar Cristo, o Senhor, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Mas não é apenas isso. Ele também quer dar um testemunho verdadeiro. Lucas não está inventando, Lucas está narrando. Lucas não está criando uma história fantasiosa, ele está dizendo o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e para que aconteceu tudo aquilo que está escrito no seu evangelho e nos demais. Terceiro, Lucas quer dar para nós um testemunho que seja sujeito à averiguação, assim como ele fez uma pesquisa com acuracidade. Ele diz, olha, eu segui a pista e se você seguir a pista também, você encontrará as mesmas coisas que eu encontrei até aqui. Não é apenas uma história inventada da ficção da cabeça de um homem criativo, mas é a história que você pode, sim, encontrar os documentos, encontrar as pessoas, encontrar os lugares e ver que é verdade. E, por último, Lucas narra para nós um testemunho que pode ser provado pelo escrutínio dos fatos. Se vai ser levado ao tribunal, e aquilo que os advogados chamam de, ele apresenta para nós uma prova robusta. Ele apresenta para nós uma prova que pode ser comprovada e que prova os fatos anunciados no evangelho. E, diante disso, dessa apologética da verdade do evangelho, o que é que nós podemos aplicar para as nossas comemorações do Natal? Primeiro, o Natal que comemoramos é história acontecida de fato. Nós não comemoramos uma brincadeira de criança, uma magia do Papai Noel. Nós não fazemos isso. Na minha TV, por assinatura, tem um canal que está apresentando 70 filmes do Natal desde o final do mês passado e vai até o final deste mês. Nós assistimos vários aqui em casa. À noite, ali, perto da hora de dormir, a gente tem as estreias, depois repete tudo de novo. Mas nós assistimos vários. Nenhum, absolutamente nenhum, falou de Jesus. Falaram da magia do Natal. Falaram do espírito do Natal. Falaram dos presentes do Natal. Falaram das cartas do Natal. Falaram dos namoros e dos namoricos e dos casos do Natal. Falaram dos contratempos do Natal. Falaram das fantasias do Natal, mas não falaram de Jesus. E nem vão falar. Mas o Natal que nós, cristãos, comemoramos é o Natal que é história, que é acontecimento, que não é fantasia, que não é magia, que não é ilusão. Então, quando você comemora o Natal, você comemora algo que realmente aconteceu. Segundo, o Natal que comemoramos é verdadeiro. As histórias bíblicas a respeito do anjo, dos magos, do ódio de Herodes, da morte dos infantes em Belém, tudo é verdade. É tudo verdade. Então, quando você comemora o Natal, você se aproxima, o Natal da Bíblia, o Natal bíblico, você se aproxima de Deus na sua revelação. Terceiro, o Natal que comemoramos é comprovável. Não tem como comprovar Santa Claus, mesmo viajando para o Polo Norte, procurando as renas e seus nomes e os elfos com os gorrinhos verdes. E nem vai encontrar aquele Papai Noel barrigudo e gordo, vestido a roupa vermelha, que tem tudo a ver com a bandeira dos Estados Unidos e a propaganda da Coca-Cola, mas não com Deus e não com Jesus. O Natal que nós comemoramos é comprovável. Jesus existe. Os anjos existem. Os caminhos para Jerusalém, os caminhos para Belém, a Rota dos Magos está lá. Se algum dia você tiver dinheiro e viajar para aquele local, você poderá pisar nos mesmos lugares onde aquele jumento, onde aqueles camelos andaram. Você poderá ver as cidades. Você poderá entrar literalmente, lá em Cafarnaum, na sinagoga onde Jesus pregou pela primeira vez quando iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Se você for a Jerusalém, você visitará a casa de Caifás. Ela está lá. O túmulo de Jesus está lá. O túmulo sem nada, sem a pedra, sem nada dentro. O monte das oliveiras está lá. E pelo menos algumas das oliveiras que lá estão são as mesmas oliveiras que testemunharam as lágrimas de Jesus no Getsemane. O Natal que nós comemoramos é comprovável. E por último, o Natal que comemoramos é a revelação da encarnação do Filho de Deus. Ele não diz apenas de fatos históricos que os nossos olhos podem ver, mas ele diz o que esses fatos significam para nós e para Deus. Eles interpretam a história. Eles dizem qual é a maneira correta de entendê-las para poder compreendê-las e usufruí-las na sua vida e na sua fé. Então, isso é o que o prólogo do Evangelho de Lucas tem a ver com o Natal que você vai comemorar daqui a dois dias. E eu pergunto as comidas, as bebidas, os convites, os familiares, o que eles vão encontrar na sua casa? A festa que o mundo faz ou a festa que como cristão, como cristã, como família cristã, você, eu, nós devemos fazer. Lucas nos chama para o fato de que se você seguir a pista, você vai encontrar Jesus no final dela. Que Deus te abençoe com um feliz Natal. Ah, e tem mais uma aplicação. O Natal que nós comemoramos é o fundamento do Evangelho, o Evangelho é a boa notícia, a boa nova, de que a salvação chegou até nós, chegou sobre nós e chegou para nós nesses dias. Então, comemora o Natal com alegria e plenamente instruído das verdades que ele anuncia. De que o Filho de Deus, não com letra minúscula, mas o Filho de Deus com letra maiúscula, esteve entre nós e voltará outra vez. Se a primeira parte se cumpriu, a última parte que ainda está por acontecer se cumprirá como ele avisou e prometeu. Que Deus te abençoe. Deixa eu fazer uma oração. Pai, abençoa cada pessoa que assistirá este vídeo. Coloca no seu coração o testemunho do Evangelho e da tua palavra. Se alguém angustiado e perdido, confuso, puder assistir este vídeo, que a tua palavra lhe dê o fio da meada para que ele possa seguir a pista e encontrar Jesus e ser encontrado por Jesus. Vem nos visitar neste Natal, Deus. Vem nos visitar estendendo a tua mão para abençoar. Ensina-nos a comemorar o Natal e intencionalmente testemunhando Jesus como devemos fazer. Nós oramos em nome dele. Amém, Senhor Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que entraram aqui neste momento para assistir a esta transmissão. Que Deus venha aguardá-los. Eu vou aqui trazer uma palavra de saudação à Michele, à Michele Pérez, à Jéssica Sayuri, à nossa irmã Telma, Brandina, ao Sílvio, à nossa irmã Ana dos Reis, que saudade, ao Dracir, à sua esposa, à nossa irmã Cleisia, nossa irmã Irene Fonseca, ao Lucas Ferreira, o Luiz Francisco Júnior. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. E como o Luiz colocou aí, sem Papai Noel, né? Ho, 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 feliz Natal. Mas que Deus venha aguardá-los a cada dia. E tenham um Natal de paz com a família reunida em torno de Jesus, o nosso Senhor. Feliz Natal, irmãos. Deus abençoe.